Maurício Miranda Neto Ribeiro, comandante da 8ª Região Militar, ao 2º Tenente, que é o Alessandro Freire da Silva. O Major Daniel Oliveira, do comando da 8ª Região Militar, fará a leitura da referência evocionada. Bom dia a todos os presentes. Vou passar agora a leitura da referência evocionada, concedida pelo comandante da 8ª Região Militar, ao 2º Tenente, do quadro auxiliar de oficiais, a administração geral, Alessandro Freire da Silva. Despede-se hoje, por motivo de sua exoneração e transferência para o arquivo histórico do Exército, Rio de Janeiro, após 3 anos de serviços prestados como chefe de instrução do tiro de guerra 08006, Caxias Maranhão, o 2º Tenente, do quadro auxiliar de oficiais, Alessandro Freire da Silva, o técnico da difícil, complexa e desafiadora, porém gratificante missão, de chefe de instrução do tiro de guerra 08006. Após 3 anos de bons serviços prestados ao tiro de guerra, é com sentimento de orgulho e dever de justiça que formulo a presente referência elogiosa, ressaltando, em breves linhas, a trajetória antiporcional do tiro de guerra. Regresso do Centro Tecnológico do Exército, CETEX, Rio de Janeiro, apresentou-se no TG, colocado em ordem de sua nomeação como chefe de instrução em 17 de dezembro de 2017. A missão de chefe de instrução de tiro de guerra é extremamente complexa e desafiadora. É o exercício do comando, muitas vezes em localidades afastadas das demais organizações militares, exigindo dos militares que a exercem, profunda capacidade de organização, iniciativa, responsabilidade, com luta civil e militar, com pecados, dedicação e espírito de renúncia. O chefe da instrução é o planejador, controlador e executor de todas as atividades. Sobre os seus ombros recai a responsabilidade de materializar a imagem da instituição Exército Brasileiro. Nas diversas atividades em que participou, sempre foi destacada a sua capacidade intelectual e a forma de produção desses trabalhos. Nesse ambiente de plena devoção, o segundo tenente Freire destacou-se de maneira extremamente positiva, evidenciando as qualidades supracitadas e moduladas por sua notória liderança, entusiasmo e habilitação, nas quais foi possível observar também a sua honestidade, senso de organização e responsabilidade. Visando realizar melhorias nas instalações de tiro de guerra, o segundo tenente Freire, dentre as várias ações realizadas, pode-se destacar. O graveamento em todo o muro, a pintura de todas as dependências, a reforma na quadra de valia esportiva, a troca de piso das salas da administração e banheiros, instalação de pias, climatização da sala de instituição e do alojamento da guarda, a reforma em todo o calçamento, troca de portões da entrada e construção de palanque para formaturas. Por oportuno, é mistério citar suas características pessoais. Militar educado, leal, organizado, disciplinado, disciplinador e possuidor de acentuado e espírito militar, concentrou essa grama de qualidades no cumprimento de sua árdua e profita comissão e, com seu trabalho, angariou a admiração e respeito de superiores, pares, subordinados e pessoas da sociedade civil, estabelecendo, com todos os que tiveram a satisfação de conviver com este ditado, uma saudável camaradagem. Nas funções administrativas com o chefe de instrução do tiro de guerra, desempenhou suas tarefas com real brilho, eficiência e conhecimento técnico-profissional, demonstrando, novamente, sua elevada capacidade de trabalho e dedicação ao serviço, seja na elaboração de documentos, em planejamento de instruções ou no controle do material. Notabilizou-se pelo estabelecimento de laços de amizade, integração e cooperação com os representantes do poder público, instituições religiosas e instituições privadas, participando de diversas atividades, como apoio para o evento religioso Fogarel, nos anos de 2018 e 2019, participação em palestras das escolas municipais sobre as formas de ingresso do serviço militar, participação com o efetivo do tiro de guerra na capacitação de combate a incêndio florestal e no estágio de prevenção e combate a incêndios florestais, conduzidos pelo 5º Batalhão de Bombeiros Militar, ficando em condições de cumprir as determinações previstas no Decreto Presidencial nº 9.985, de 23 de agosto de 2019. coordenou campanhas de educação de sangue junto com os atiradores ao ecocentro local. Em 2020, após o início da pandemia, através da determinação do Governo Federal e sob a coordenação do Comando da 8ª Região Militar, atuou juntamente com os órgãos municipais na prevenção e combate ao Covid-19, com implementações de medidas preventivas, realizando a distribuição de conflitos educativos e palestras à população sobre as formas de prevenção e contágio, organizando filas de bancos e correspondentes bancários, bem como entrega de equipamento de proteção individual à população. Sua promoção ao posto do 2º Tenente, no dia 1º de dezembro deste ano, por merecimento e a sua nomeação para chefe da instrução do tiro de guerra, são provas inequívocas do reconhecimento do Exército pelas missões cumpridas ao longo da carreira. Ao despedir deste destacado militar, aproveito a oportunidade para agradecer em nome do Exército Brasileiro e da 8ª Região Militar pelos relevantes e muito bons serviços prestados e por sua tamanha dedicação e abnegação à instituição a qual pertence. Missão cumprida. Formulo os mais significativos votos de realização profissional no procedimento de sua carreira e continue seguindo pela estreita trilha que conduz os homens persistentes aos objetivos comuns da satisfação pessoal, do dever cumprido e carregue consigo o entusiasmo daqueles que têm ou tiveram o privilégio de servir na Amazônia. Desejo sucesso nessa fase que ora se inicia, que Deus o abençoe e a sua digníssima família, sua esposa, a senhora Melissa, e seus filhos, Alessandro, Jonathan, Guilherme e Vitor, com uma jornada repleta de muita saúde, paz e felicidades. 8ª Região Militar, pioneira logística da Amazônia, comando militar do norte, defesa e proteção da Amazônia Oriental, a céu nos une, tudo pela Amazônia, céu. Belém, Pará, 11 de dezembro de 2020, assina, General de Divisão, Maurílio Miranda Neto Ribeiro, comandante da 8ª Região Militar. Convidamos as autoridades a retornarem aos seus locais. Nomeação do Chefe Substituto. O Chefe do Departamento Geral do Pessoal resolveu, através da portaria nº 103, DGP-D100, de 26 de maio de 2020, nomear para a função de Chefe de Instrução do Tiro de Guerra 08001, para o primeiro sargento de artilharia, Francisco Alpeci, Rodrigo Nascimento. Lentura do Currículo Viter, Chefe de Instrução Substituto. O primeiro sargento de artilharia, Alpeci, é o irmão do Colégio de Unidade Brasília, Distrito Federal, nascido em Arruiares, Ceará, em 27 de março de 1977, filho de Francisco Altenor do Nascimento e Dionísio Rodrigues do Nascimento. Incorporou as filhas do Exército Brasileiro em 1º de fevereiro de 1999, na Escola de Sargento das Arras, sergiada em Três Corações, Minas Gerais. Foi promovido a graduação de 3º sargento da arma de artilharia, em 26 de novembro de 1999. O soco, a Escola de Atençoamento de Sargentos, em 2010. Foi promovido a graduação de 1º sargento em 1º de junho de 2015. Ao longo de sua carreira, o 1º sargento Alpeci foi condecorado com a Medalha de Tempo de Serviço, com Passador de Prada, Medalha de Pouco de Troca, com Passador de Prada, Medalha do Serviço Amazônico, com Passador de Bronze, Medalha do Marechal do Osório, com o Legendário, Medalha das Nações Unidas de Força de Paz, em um Estado. É possuidor dos seguintes cursos e estágios militares, curso de atilharia de posta, guia antiaéria, curso de operações do sistema de mísseis e foguetes do sistema Arcos 2, curso de inteligência de imagens, estágio de operação do sistema Arcos 2, estágio de caçador, estágio básico do combatente de céu, estágio básico de operações de paz, estágio avançado de operações de paz, estágio de fiscalização de contratos, estágio geral de comunicação social. Possui os seguintes cursos civis, curso técnico de contabilidade, licenciatura em matemática pela Universidade de Cruzal, da Rio Grande do Sul, no ano de 2008. É casado com a senhora Ana Cristina de Oliveira Rodrigues e possui dois filhos. Transmissão da função. O chefe substituiu e substituto ocuparão os seus lugares para o evento de transmissão da função. O major Grandião de Oliveira, do comando do estado de região do estado, que presidirá a passagem de caixeria, ocupará o seu lugar dispositivo. A bandeira nacional ocupará o seu local para a transmissão do carro. da linha eγαvelmente,